Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se sinta comigo, está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim mostrar essa mocinha aqui, né? Ela andou uns dias sumido, a minha Júlio César. É, pra vocês que me acompanham mais tempo aí, vai lembrar que eu tenho essa, que é a minha matriz, e tem uma outra que é filhinha dessa, que floriu muito, muito, muito mesmo esses meses aí pra trás, né? É uma flor belíssima, gente, de um amarelo espetacular. Que chega ao tom de laranja e um vermelho deslombrante. Maravilhoso. Essa veio rasgadinha, olha pessoal, mas não dá nada. É, a Júlio César costuma sair muitas flores rasgadas, gente, é da planta mesmo, né? Da sua genética. Gente, mas quero convidar vocês, meus amores, pra participar de uma rifa que eu estou fazendo, né? Lembrando, pessoal, que quem ganhar essa rifa não vai pagar nada pra levar pra casa. O frete é por minha conta, né? Essa pessoa só vai pagar os números que comprar, é uma rifa online. O link da rifa, gente, tá ficando sempre na descrição dos vídeos e também da lojinha onde estão vendendo enxertos. Tá bom, pessoal? Quem tiver interesse de comprar um enxerto da Maria, pode entrar lá na lojinha, compra por lá mesmo. Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quando vocês entrarem no link da lojinha, vocês cliquem em produto e escolham a opção enxerto, tá bom, pessoal? Porque as outras coisas que estão lá, eu ainda não estou vendendo. Somente os enxertos, por enquanto, mas acredito que ainda essa semana vai ter orquídeas, né? É porque, gente, a pessoa entrou lá e às vezes a pessoa não sabe mexer e aí vem, me perguntam, ah, você só tem quatro enxertos lá? Não é só quatro enxertos que tem, sabe, pessoal? Não são muitos, mas também não é só quatro. Então, a pessoa tem que clicar em produtos, clicar na opção enxerto e aí vai aparecer os enxertos. E muitas das vezes aparece em ler, ver mais produto, a pessoa tem que clicar novamente em ver mais produto, senão não vai ver o resto dos enxertos, sabe? Às vezes a pessoa ainda nunca abriu um link de uma loja, não sei, tem essa dificuldade, mas aí eu vou estar sempre explicando, tá, meus amores? Se tiver dificuldade, pode me perguntar no meu WhatsApp, tá? Mas a compra pelo site, gente, é melhor porque lá tem a opção de dividir. Gente, mas eu vim mostrar essa mocinha aqui hoje, né? E dizer que eu amo demais essa planta pela coloração, né? É uma planta belíssima. Mas eu vim mostrar outras bonitas aqui hoje também. Bem, eu escolhi mais três aqui pra mostrar pra vocês, inclusive essa minha de sementes, olha. Que eu escolhi. Gente, eu vendi todas e deixei, todas que eram dessa remessa. E deixei essa e uma outra que é a florzinha, cor de rosa, mas porém é o mesmo formato, né? Essa aqui, gente, ela abre aqui esse detalhe rosa, olha. Mas ela tem branco, né? Aí, no futuro, eu quero polinizar as duas. Eu já até polinizei, só que, porém, não pegou, né? E a outra não está com flor nesse momento. Eu coloquei um tutô, gente, aqui pra vocês verem, ó. Porque geralmente tem algumas rosas do deserto que são mais flexíveis. Não tem aquele material tão firme, né? E a gente não quer fazer uma poda, a gente acaba colocando um tutô. Colocando um tutô de orquídea. Como eu compro muitas orquídeas, pessoal, às vezes, aí quando passa a floração, porque esses tutôs vêm pra embelezar e facilitar a viagem das orquídeas, né? Por isso, os produtores usam um tutô pras flores ficarem eretas, né? E facilitar o envio, né? Mas na casa da gente, raramente a gente usa um tutô pra conduzir as hastes florais das nossas orquídeas. Aí eu acabo guardando e quando eu preciso, eu vou lá e uso. Essa planta, gente, ela nasceu somente aqui com esse galho central. Aí depois, com os meses que foi nascer esses quatro galhos, ó. Como vocês podem observar. E eu não vou fazer poda, né, gente? Que eu gosto muito de plantas galhadas, como vocês, sabe, né? Eu amo. É uma planta de flor grande, de pétalas simples, mas perfeita das minhas sementes. Lembrando, meus amores, muitas pessoas querem semente. Gente, eu não estou vendendo semente. Quem me segue há mais tempo aí sabe que o meu espaço é bem pequeno. Eu não tenho sementes pra me vender o ano todo. Às vezes tem uma, um pouco, nem alguns meses, né? Mas não dá pra quem quer, tá, meus amores? Às vezes a pessoa fica pensando que eu sou enrolada. Não é isso, gente. E outra coisa, eu já comentei com vocês que as minhas polinizações não estão pegando. Né? Não sei por quê. Que eu sempre estou polinizando aqui. Olha aqui o tanto de flor aqui, pessoal, ó. Tudo pra me tirar a pó e mais tarde colocar. Aqui eu colhi duas vartes, mas essas eu não vou vender, que é as filhas da Mori. Então eu não vou vender, eu vou germinar, porque eu quero ver o que vai nascer daqui. Né? Gente, mas hoje eu vim mostrar aqui. Desci ela lá da bancada pra ficar mais melhor pra me mostrar. Essa estaca, é uma muda de estaca, tá, meus amores? É o da Somalense Black. Eu já comentei pra vocês que a mamãe dela foi meu esposo que ganhou de presente do amigo dele, o Luiz. Né? E eu desci ela, gente, pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, quando vocês fizeram uma poda, em qualquer planta, suas, né? Se for uma planta que você quer enxertar, você vai fazer enxerto dos galhos. Mas se for uma planta que você fala assim, ah, eu não tenho que eu enxertar, não tem necessidade de eu enxertar. Tenta enraizar as estacas, né? Os galhos. Olha pra você ver que planta belíssima, pessoal. Olha só isso. E tem a outra irmãzinha dela, né? Que fica aqui, ó. A outra... Essa fica aqui juntamente com ela, mas eu só desci ela. A outra está aqui, né? Eu só desci essa, gente, porque o espaço aqui é pequeno pra me descer a outra, né, pessoal? Ah, Maria, mas eu não sei enraizar. Gente, muitas das vezes a gente tem de enraizar e não pega. Isso é super natural. Já tem pessoas que parecem que tem a mão abençoada que só encosta ali, que as estacas já enraizam. Olha, no meu canal eu não tenho nenhum vídeo falando a respeito, mesmo porque eu não tenho muita paciência de estar fazendo esse processo, assim, pra mim, estar mostrando pro pessoal, sabe? Mas aí no YouTube, gente, é cheio de canais que ensina. Inclusive, tem um rapaz que ensina a enraizar, ele coloca aí um pedaço de isopor e coloca vários pedacinhos encostados juntamente com uma água e ela lá vai nascer nas raízes, né? Mas também, pessoal, pode fazer, vou mostrar umas aqui pra vocês. Que eu cortei de uma planta minha que apodreceu. Não sei se vai pegar, tá, pessoal? Foi recentemente, então eu não tenho certeza. Vocês cortam, ou vocês selam com cola ou canela, né? Ou deixa ela ali uns 3, 5 dias ali até ela cicatrizar por si mesma e vem fazer isso aqui, ó. O interessante, gente, é quando vocês pôr, vocês apertar assim dos ladinhos pra ficar firme, porque senão ela fica balançando aí, dificulta ela enraizar, né? Aqui, ó, essas, eu tirei 4 galhos, então os 4 aqui, vamos ver se vai pegar. Né, pessoal? Se pegar, eu falo pra vocês. Essas aqui também eu fiz tem algum tempo, não sei se vai pegar, né? Assim, não tá com cara que vai apodrecer, mas não sei. Essas aqui é umas que eu tô tentando salvar, que apodreceu as raízes, né? Uma bem velha, mas eu acho que não vai, porque, olha, tá murcha, murcha que nem pelanca. Pior do que maracujá de gaveta. E o segredo também, gente, não é encharcar. Vocês podem colocar, observe que essa tá numa terra, essa tá no substrato. Vocês podem colocar, gente, em areia grossa também, né? E deixar úmida, nunca encharcada, tá pessoal? Porque às vezes quando a gente molha muito, acaba apodrecendo mais rápido, né? Eu tinha muitas pegas, pessoal, só que aí eu replantei e as danadinhas acabou apodrecendo mesmo depois de replantada. Mas ainda temos aqui, ó. Aí, gente, vocês podem estar presenteando alguém. Ah, mas a pessoa vai me dar uma muda de estaca. Gente, é a coisa mais maravilhosa que tem, você ganha uma muda de estaca. Vou mostrar as outras que estão enraizadas aqui. Acho que tem mais... Tem essa aqui, ó, que tá até com botão e sem folha, ó. Tem outra aqui. E ali atrás, pessoal, tem mais cinco ali, assim, ó. Ali atrás, né? Então, gente, nossa senhora, vocês não têm noção de como fica belíssima. Uma muda de estaca no futuro, na, vamos dizer, na velhice mais velha dela, depois de três anos, né? Gente, ela não cria aquele caldex, né? Gordinho, igual é o natural da rosa deserto. Mas ela cria em si umas raízes tão belíssimas e com os anos, essas raízes vai engrossando e vai criando uma escultura, né? Essa aqui é outra também de galho, ó. Que está vindo a primeira floração aqui. Essa florinha aqui, gente, eu cortei porque tinha uma mancha que eu não gosto. Quando já tem uma mancha esquisita, eu já vou lá e corto abaixo da mancha porque eu fico com medo de ir passando, né? A gente não sabe o que é, certo? Né, pessoal? Essa aqui, gente, ela já dá pra ver aqui, ó, que já está criando uma grossa raiz. Olha, tá vendo, pessoal, a espessura lá, ó, embaixo do substrato, né? Essa aqui eu fiz juntamente com essa e a outra que está na bancada. Então, elas têm a mesma idade. Eu acredito, gente, que deve ter em torno de um ano. Eu não sei o certo porque eu não lembro quando foi que eu cortei que eu fiz a poda nessas plantas. Eu preciso estar procurando um vídeo mais antigo aqui, né, no canal pra mim ter a certeza de quanto tempo tem que eu cortei essas plantas pra fazer essas mudas. Então, pessoal, às vezes tem umas que enraizam, às vezes tem outras que não. Mas lembrando, gente, sempre úmido. Tanto faz o substrato, a terra ou a areia grossa, né, que é a areia de construção. Por quê, pessoal? Se molhar demais, apodrece, né? Aqui no meu canal, eu tenho vídeo replantando essa muda e a irmãzinha dela. Quem não viu o vídeo, pode me pedir. Lá eu até falei, comentei sobre as raízes, que a que estava na terra e no saquinho teve facilidade de apodrecer, porque o saquinho não tinha furos embaixo, assim, né? Só tinha furos até em cima. Quer aquele saquinho embalagem que a gente usa pra fazer muda de frutíferas? E, pessoal, aqui eu removi seis brotos delas, dela aqui embaixo. Tá em volta aqui que eu removi, porque eu não quero que ela galhe aqui. Essa aqui eu já deixei diferente, né? Os galhos nasceram, eu não removi. Essa aqui nasceu três galhos e agora está nascendo uma bem pequitinha ali. Essa eu não vou remover. Ah, Maria, mas por que você não removeu de uma e removeu da outra? Por quê, pessoal? Essa planta aqui eu quero que ela galhe mais pra cima. Observe que daqui pra cima eu não removi, ó. Tá vendo? Agora eu quero mostrar outra aqui pra vocês, gente, que essa pegou super bem. Quando o material é bom, assim, e ela se dá bem na terra, pessoal, elas vai de venta em polpa. Olha, pessoal, observa o tanto de geminha de brotação que está vindo aqui. Que coisa mais perfeita. Essa aqui, com certeza, vai ficar na minha coleção pra eu poder um dia escultorar as raízes, né? É muito bonito, muito gratificante, né, gente? Quando a gente consegue enraizar uma estaquinha. Isso é maravilhoso. Eu fico muito grata, né, pessoal? E uma coisa que eu achei interessante, gente, que essa estaca aqui, parece que tem umas que é aquela tal assim, é exibida. Nem a folha que tinha nela, por último, ela caiu, ó. Quando eu coloquei ela pra enraizar. Então, é daquelas que tem... É igual gente, pra frente, né, gente? Não tem umas pessoas que é muito pra frente. As plantas é a mesma coisa. Né, meus amores? E é isso. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, gente, que eu estou encantada. Sempre eu mostro os vídeos, faço os vídeos e aparece essa planta aqui no fundo. Aí tem uma amiga que me perguntou, amiga, que planta é essa que aparece com essas frutinhas? É um cajamanga mini cajá, tá, meus amores? Eu tenho aqui dois pés nesse balde e ali tem outro. Olha só o tamanho do cacho, gente. Olha só aquilo lá, meus amores. Ou eu fico mega feliz e ao mesmo tempo, pessoal, olha o tamanho desses cachos, gente. Olha um trem desse. É uma planta que dá pra você cultivar em vaso, sem problema. Só, pessoal, que eu estou cultivando em vaso por falta de opção. Geralmente, gente, quando ele dá muito assim, ó, às vezes acontece até de morrer. Porque eu não fiz o raleio da fruta, né? Tem que vir aqui ralear. Já perdi dois pés porque eu não fiz o processo de ralear. Né? Acontece, gente, dele morrer, ele não suportar depois porque ele produziu demais. O certo é você vir aqui quando tem essa penca muito grande e ter tirado alguns. Só que eu não fiz esse processo. Agora, por que você está triste, Maria? Que sua planta está produzindo? Por que, pessoal? Quem vê meus vídeos há mais tempo aí, lembra? Que eu e meu esposo compramos uma chacra no ano de 2000. Foi a felicidade, uma das felicidades maiores que eu tive na minha vida. E no mesmo instante foi a maior tristeza da minha vida. Porque a nossa felicidade durou muito pouco, gente. Infelizmente, infelizmente, compramos uma chacra na mão de um bandido, né? Mas quem que vai adivinhar, né, pessoal? A gente vê cara, mas não vê coração, né? Infelizmente, a nossa causa está na justiça até hoje. Vai fazer já dois anos agora, em agosto desse ano, né? Estamos em junho. E até hoje, nenhuma audiência sequer saiu para uma satisfação. Mas Deus é maior e Ele sabe de tudo, né? Não é porque Ele roubou o nosso dinheiro que Deus não vai cobrar dele. Se a justiça do homem não vier, a justiça divina venha. Ela tarde, mas não falha. Por isso, pessoal, que eu sempre estou falando a verdade. Porque eu sofro muito quando a pessoa é desonesta, né? E aqui, gente, essa lindezza que eu estou mostrando aqui, é um pé de araçá, o parente da goiaba. Olha que delícia. Já está no ponto de colher esse, ó. E está no vaso, gente, num tambor de 20 litros, ó. Aqui é um pé de araçá, aqui é outro, ali é um pé de conte. Eu tinha em torno de mais de 40 frutíferas. Eu tive que doar, mas meu esposo, né, pessoal? Porque simplesmente não cabia, não tinha condições. Vou mostrar aqui para vocês que essa estufa nossa, eu acredito que ela tem uns 3 metros de altura. Eu não lembro ao certo. E as folhas já estão encostando na lona, no meio, gente. Aqui está no meizinho do mais alto da estufa, né? Aí a gente vai ter que fazer uma poda para poder mantê-las aqui até vir à vontade de Deus, né? Para a gente poder conseguir a nossa chácara de volta ou o nosso dinheiro de volta. Aqui eu tenho uma romã, pessoal. Já mostrei colhendo romã para vocês aqui no canal. Aí sobrou essa ali, ela está amadurecendo. Agora está na época deles descartar as folhas. Olha lá, essas folhinhas aqui todas da romã que caiu. E a romã está na hora de colher, que eu estou vendo que ela já está rachando. Gente, dá uma romã deliciosa. E está tudo em vaso, pessoal. Aqui eu tenho um pé de tamarino. Tadinho, olha lá para vocês verem, pessoal. Tudo espremido na estufa. O problema, gente, é que a gente poda e daí seis meses está do mesmo tamanho, né? Um pé de goiaba roxa ali, ó. Né? Aqui eu tenho mais mudinhas de jabuticabas. Pé de pinha, que é uma pinha que eu esqueci o nome agora. Né? Ali eu tenho outro pé de goiaba roxa. Mais um pé de goiaba vermelha. Tem um pé de genipapo. Aqui, ó. Os únicos que a gente conseguiu ir ficando por enquanto, gente. Entendeu? Você vê o que que resolve. Aqui eu tenho pé de limão. Aquele limão, que eu esqueço o nome, que é aquele mais, vamos dizer, primitivo. O original, né? Que eu esqueço o nome dele. E também aqui eu tenho pé de manga ali. É. Doei muitos pés de manga, muitos pés de cajá. Pés de colorau. Muitas plantas, pessoal. Doei muitas. Eu espero que quem eu tenha doado esteja cuidando com amor e carinho. Né? Ali tem pezinhos de mexerica ali dentro, laranja. E ali tem mais. E eu vou finalizar o vídeo, pessoal, que a garganta já tá ficando irritada novamente, né? Como vocês sabem, eu tô passando um período de resfriado. Então, a garganta reclama, né, meus amores? E é isso. Eu vou tá finalizando o vídeo. E ó, quem é que tá aqui abrindo a sua segunda camada, gente? A Squash. E tem uma dessa venda lá, viu? Quem tiver interesse. Então, é isso, pessoal. Aqui, pessoal, as estaquinhas que eu estou deixando aqui pra mim, pra ver se enraízem. Mas, geralmente, pessoal, nem todas enraízem. Aqui tem mais, ó. Que eu cortei uma planta pra mim fazer o enxerto pra uma amiga. O período, gente, não tá de fazer enxerto. Porque tá muito frio. Eles demoram. Mas a planta da amiga já tava quebrada há mais de 15 dias, defiando. Aí, eu tive que cortar uma planta minha pra fazer o enxerto. Do material que sobrou, né, que ela trouxe pra mim. Aqui, ó. Tá aqui. Não sei se vai pegar, gente. E o que eu fiz pra ela tá ali, ó. Que ela trouxe uma plantinha dela. Né? E tem mais outros por aí. Se pegar, eu falo pra vocês. Porque o material tava meio murchinho, sabe, pessoal? Tava assim, tipo maracujá de gaveta. E muitas das vezes, quando tá assim, acaba que não pega por não ter seiva. Né? Mas eu não estou a ser que pega o menu da moça, tadinha. Pra ela não perder a plantinha dela. E me diz aí, pessoal. O que vocês acharam das minhas estacas? Como eu disse, eu não sei se é o certo se já tem um ano que eu pudei a planta e fiz as mudas. Né? Eu vou estar aí que tá vendo se tem um vídeo aqui mais antigo mostrando. Né? E olha aqui. A bichinha florida. Que espetáculo. É uma somalha esse black, gente. Agora vamos ver a mamãe dela aqui. A mamãe. Aqui está a mamãezinha, mamãe. Ô, mamãe. Ô, Deus. É tão maravilhoso, né, pessoal? Quando a gente vê que algo que a gente fez deu certo, tá dando a felicidade de florzinhas, aí a gente fica ainda mais feliz. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.